Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ocha Pelão e é um prazer ter você por aqui. Por mais de 11 anos, levo pelo Brasil a diversidade da culinária mexicana, o poder sensorial da minha cultura, que encanta as pessoas através do aroma e do sabor. Já fui convidado para diversos programas de TV ao redor do Brasil. Mais você, Brasil Urgente, entre outros programas de TV e da rádio. Em cada um deles, ressaltei como a culinária mexicana e a mineira se complementam, trazendo um sabor único e especial. Aqui você verá um resumo de minha história. Conhecerá receitas e sabores incríveis. Se você quer um contato mais próximo comigo, já me siga no Instagram e vamos juntos conhecer a diversidade da culinária mexicana no Brasil.